Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E diz, filho, eu vou te socorrer Do pó das cintas eu vou te levantar Sou teu Deus, é só meu único mar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estar sozinho e entregar a sua mão Mas sou Deus, que tu pode e tu vê Nesse momento, como é isso, a doce O sorriso que havia em seu rosto Diz que tudo está perdido Vai vivendo e lutindo em fantasias Foi a regressão por lugares Afentado pelo céu e afalado Chorei com ele e a água Para morar no ar Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E diz, filho, eu vou te socorrer Do pó das cintas eu vou te levantar Sou teu Deus, é só meu único mar Ai, sei que os sonhos se perderam no caminho Estar sozinho e entregar a sua mão Ai, sou Deus, que tu pode e tu vê Neste momento É só meu único mar Amém 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 Amém